Olá pessoal, sou o Luiz Evangelista da NMOB Flores. Hoje vou ensinar a como elaborar um arranjo feito somente com samambaias. Esta é uma proposta a pedido de uma seguidora chamada Thaisa. Muito bem, irei usar uma base de vidro da Oasis Brandes, espuma floral da Oasis. Aproveite e se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Muito bem, primeiro passo, vou colocar a costela de jardão aqui fazendo uma cobertura. Minha espuma já está devidamente hidratada. Eu sempre falo que em alguns vídeos anteriores eu já ensinei como preparar a espuma corretamente. Como esta peça é cônica, eu corto um pouco a espuma aqui. Para não encaixar perfeitamente já no formato desta peça. Feito isto, diminui um pouco aqui. Não pressione muito a espuma, senão a água vai descer e em cima fica sem nada. Então, tenha muito cuidado com isso, de não pôr peso na espuma. Faço um pouco forte aqui, a rebarba. Agora, vamos fazer a nossa marcação guarda. Para facilitar todos os trabalhos, principalmente quem tem dificuldade em fazer um arranjo formal, e deixar no formato redondo. Então, fazendo este processo aqui, esta marcação, facilita bastante. que uma vez marcados os quatro pontos, é só ir preenchendo em volta. Já determinei o diâmetro do meu arranjo. Essa marcação pode ser feita com qualquer tipo de folhagem? Sim, pode ser feita com qualquer tipo de folhagem, ou dependendo da proposta do arranjo, você pode fazer somente com as flores, não importa. É um trabalho um pouco demorado, mas tem pessoas que gostam muito de trabalhar somente com as samambaias, elas estão bastante em alta, então, ao fazer este tipo de arranjo, fazendo bem compacto, nada de arranjo vazado, como é um trabalho somente com as samambaias, então, tem que deixá-lo bem feito, bem bonito. Agora, vou determinar a altura do meu arranjo. Aqui, se fosse para fazer este arranjo na água, seria bem mais rápido, porque eu faria um buquê espiral, e rapidinho eu faria este arranjo, mas como alguns seguidores me pediram para fazer este trabalho somente com as samambaias, então, vai demorar um pouquinho, mas o resultado fica muito bonito. Para quem está começando também, é muito legal, porque você vai aprendendo a determinar a largura, a altura do arranjo, principalmente, porque tem muita gente que está iniciando e tem essa dificuldade, talvez eu não consigo ter a noção do tamanho da base em relação ao arranjo, essas coisas. Então, este tipo de trabalho somente com folhagem, você pode pegar uma quantidade de folhagem na sua loja, ou em casa, e fazendo esse trabalho, vai treinando. Da primeira vez, não conseguiu, tenta a segunda, a terceira, até chegar na perfeição. Eu passei por isso também, quando eu comecei a trabalhar com flores, errava, mas não desistia, ia chegando, voltava tudo de novo, não estava no meio abrado, deslanchava tudo e fazia novamente. E isso acontece com todo mundo. Você, para agilizar, você pode pegar uma quantidade de sua mandaia. Como eu já sei, o tamanho já está determinado a altura dele, dessa novas, então, eu já posso juntar essa quantidade aqui. Você tem que procurar trabalhar de maneira rápida, precisa, principalmente para quem está entrando na arte floral, para trabalhar com festas e eventos. Então, você tem que ter esses conhecimentos de agilizar o trabalho. Veja só, eu juntei essa quantidade, isso não vai. aqui, corta aqui, e vai agilizar o meu trabalho. Veja só, como é mais prático. Aí você fala, Luiz, mas eu quero uma proposta, eu quero fazer esse trabalho para um arranjo grande, na mesa de doce, no receptivo. A maneira como eu ensinei a fazer esse arranjo é a mesma. Podem usá-lo como base, como modelo para qualquer tamanho desse arranjo. É exatamente a mesma, vai mudar nada. Simplesmente, você vai ter que ampliar o trabalho. Mas a maneira, a forma é a mesma, muda nada. Samambaia é bem fácil de você retirar o excesso de folhagem. Se você tem bastante agilizar o excesso de folhagem, no arranjo desse modelo de samambaia, você pode adiantar dois ou três dias antes. Porque elas ficam bem hidratadas. O único que você vai ter que ter é ficar hidratando a espuma, não deixar secar. De resto, o samambaia é muito de boa. Como eu falei desde o início, demora um pouquinho para você preencher tudo, para deixar ele bem feito. Quando é um trabalho somente de samambaia, você tem que deixar bem feito. Nada de trabalho vazado. Tem que ficar bem compacto. Soja bastante. Não tem como. E veja só como ficou. Foi um trabalho simples, mas com um efeito visual bem bacana. Foi até rápido de fazer. Falei que demorava, mas foi até rápido de fazer essa composição. Eu sei que para quem está começando agora, leva um pouquinho mais. Tudo bem. Faz parte. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da proposta. Se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado Luiz Evangelista e a minha equipe. Tchau. Tchau.